A data tem por base o dia do nascimento de um dos grandes nomes mundiais da dança. O objetivo é mostrar a sua universalidade independentemente das barreiras culturais e éticas. Essa professora de dança escolheu a arte como profissão desde muito cedo. Um dia muito especial, a gente na verdade acaba se expressando um pouco a mais do que a gente se expressa no dia a dia, não é verdade? E o fato de dançar, cara, desde que eu me entendo por gente, é as coisas de Deus. Segundo ela, a dança trabalha, além do corpo, a mente. Se eu tiver com algum problema, qualquer coisa que seja, ou triste, ou chateada, o que quer que seja, é aqui que eu descarrego, é aqui que eu fico feliz, é aqui que sai tudo aquilo que me faz mal. A professora ainda dá dicas para quem quer ingressar no mundo da dança. Aquelas pessoas que ficam em casa, que tem vontade de aprender, que tem vontade de dançar, a única coisa que eu posso lhe dizer é ver, dance, se jogue, não tenha vergonha. A professora ainda dá pra quem quer ingressar no mundo da dança.